Olá meus amigos, um dia de muita par para todos nós. Hoje, exatamente 6 de outubro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 42, intitulado Evangelho no Ambiente Rural. Eu vou solicitar para a Carla fazer a nossa prece e a nossa Maramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Jesus, é com gratidão que nos reunimos para estudar e te agradecer essa oportunidade que tu nos dás. Essa oportunidade do encontro fraterno, desse banquete de sabedoria, de conhecimento, de instruções práticas para a nossa vida. Ajuda-nos a não esquecer e melhor compreender cada lição dessa história que nos orienta tão claramente sobre como caminhar nessa vida. Ajuda-nos em todos os nossos momentos difíceis, ajuda-nos nos momentos alegres, a saber que tu estás conosco e que tu nos acarinha todos os dias com as pequenas coisas que acontecem. Te pedimos iluminação, entendimento e tranquilidade para esse estudo que vamos iniciar. Que assim seja. Que assim seja. Em nosso último estudo, Aniceto, André Luiz e Vicente saíram depois de uma noite de trabalhos, foram para o campo para refazer as energias. E nós vimos as explicações de Aniceto, porque o campo era mais propício ao refazimento das energias do que na cidade e na floresta. E vimos também que os trabalhadores que ficam na área do campo, olha, todo campo tem seu, se cada quarteirão tem um, que dirá no campo, né? E também vimos um incidente que aconteceu e foi questionado ao espírito que estava responsável por essa área, porque tinha acontecido aquilo, o glicério, se ele tinha se distraído, né? Como ele permitiu o semelhante acontecimento? E ele explicou que apesar de ele estar atento e que o encarnado que estava lá fazendo os trabalhos junto com o animal, a mula, né? O burro, ele não tinha bom temperamento e ele não estava fechado as instruções, as administrações de glicério para ser grato, para prestar atenção na natureza. Mas tanto ele fez, tanto ele fez, maltratou, xingou, chicoteou o animal, que o animal deu um coice nele e ele bateu um coice que pegou na cabeça, né? Então ele estava lá desacordado e aí o instrutor disse que realmente não dava para, o pobre do glicério não era responsável, não foi por conta dele ou descuido dele que aconteceu o acidente. E um ponto importante disso que o glicério fala é que o encarnado, ele tinha a mente fechada às sugestões de agradecimento. E me veio à mente, nas sugestões de agradecimento, que a gente precisa fazer disso um propósito. E me lembrei do Paulo de Tasso, que ele disse que ele deliberou com ele mesmo não inter mais com os de Coríntios em tristeza. Então o agradecimento também é uma deliberação, é uma decisão íntima da pessoa de ver o que acontece ao redor dela e saber agradecer. No estudo passado a tia falou, quando a vida te dá um não, aprende a agradecer por isso, porque daí pode vir um bem, uma lição, um aprendizado. Então o agradecer, isso a gente precisa fazer esse esforço deliberado para isso. E também ficou a lição de que às vezes a gente reclama por que que Deus permite, né? Por exemplo, no caso do trabalhador que chicoteava, né? Porque Deus permitiu, mas ele tanto fez, né? Pela própria imprudência dele, aconteceu o acidente. Então muitas vezes a gente cava com as próprias mãos o abismo que a gente vai cair e depois pergunta como é que Deus permite, né? E de arbítrio, né meninas? Por isso que a gente diz, o futuro tá pronto? Não. Existe uma programação, é igual quando você programa uma viagem, você programa ir para um determinado lugar, dia tal, hora tal, hotel. Você programa alguns passeios, mas a forma que vai transcorrer, aí vai depender de cada um, entendeu? Então existe uma programação, mas não uma determinação, ok? Vamos lá então? Evangelho no ambiente rural. Eles estão repousando, né? E para repousar, melhor companhia quem? O evangelho. Apagados os comentários mais vivos relativamente ao episódio desagradável que as meninas acabaram de comentar, o superior hierárquico daquela grande turma de trabalhadores espirituais indagou do nosso orientador com delicadeza. Nobre Aniceto, valendo-vos da oportunidade, poderias interpretar para nós outros alguma das lições evangélicas ainda hoje? Aniceto aqueceu, né? Consentiu, concordou, precioso, ou seja, rapidamente, prontamente. Notei que o interesse em torno do assunto era enorme. Com grande surpresa, vi que os servidores da gleba, né, do campo, traziam ao estimado mentor um livro, que não tive dificuldade em identificar. Era um exemplar do evangelho, que Aniceto abriu firmemente, como quem sabia onde estava a lição do momento. Fixando a página escolhida, então ele não abriu ao acaso, ele foi direto ao assunto. Começou a meditar, enquanto sublimada luz lhe aureolava a fronte. Eu acho tão lindo isso aqui, porque ele abre no ponto que ele deseja, ele lê e ele eleva o pensamento meditando antes de abrir a boca. Antes de exteriorizar os seus pensamentos. Entendeu-se? Antes de materializar a sua fala. Ele diz assim, olha. Começou a meditar, e quando ele começou a meditar, enquanto sublimada luz lhe aureolava a fronte. Então, essa luz que foi envolvendo, foi a partir do momento em que ele entrou em sintonia, né, para falar das lições do nosso Senhor Jesus. E quando ele entrou em sintonia, ele era o nosso Senhor Jesus. Houve profundo silêncio. Todos os colaboradores demonstravam grande interesse pela palavra que se fazia. Tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercara-se de nós, atraído por forças magnéticas que não conseguia compreender. Olha, gente, até os bois se aproximaram nesse momento da fala do Senhor Aniceto. E eu acho até interessante que algumas pessoas mandam mensagem para a gente, tia, quando começa o evangelho, meu gatinho, meu cachorrinho, fica quietinho, sentadinho, ouvindo também. Eu fico impressionada. Olha que interessante. A gente não imagina, a gente não ideia, não tem noção da vibração realmente da espiritualidade em torno do evangelho no lar. Todos os colaboradores demonstravam grande interesse pela palavra que se fazia. Tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercara-se de nós, atraído por forças magnéticas que não conseguia compreender. Alguns moares humildes chegavam, alguns burrinhos chegavam ali igualmente de longe e as aves tranquilizaram-se nas frondes fartas, pensa ali nas folhagens fartas, sem um pio, até os passarinhos ficaram em silêncio. Então, a gente que trabalha com criança ou que trabalha na evangelização de adulto, a gente se pergunta, como é que eu faço um trabalho e fico uma muvuca? Como é que eu faço um trabalho com as crianças e eu não tenho absolutamente nenhum controle, as crianças estão mutadas, correndo para cima e correndo para baixo? Falta a espiritualidade de quem está aplicando, porque se até a natureza parou, é resultado da espiritualidade do Senhor Aniceto. Agora, entende por que as crianças se acalmavam com Jesus, entende por que a natureza se acalmava quando Jesus falava. Então, porque cada ser da natureza, ele tem um princípio inteligente, ele também é criação divina. E existe algo que a gente se comunica com os animais, é através da pineal, nós já estudamos bastante isso, os animais têm pineal também. Então, a gente às vezes acha que eles entendem a nossa fala, não é, é o nosso pensamento, é a comunicação pela pineal realmente. Você já deve ter vivido a experiência, para quem tem um cachorro, você está dentro do seu quarto e você diz assim, vou passear com o Bob Marley. O Bob Marley já está pulando do lado para o outro, como se você tivesse falado em alto bom tom e ele tivesse ouvido. Isso é o que? A pineal. Então, imagina a vibração e a própria pineal desse nosso querido Aniceto, a meditar, a refletir, a pensar no bem, a pensar no evangelho. Tudo em a natureza tomou um novo rumo. Observa a nossa interferência na vida. Então, da mesma forma que eu posso acalmar o gado, os burrinhos, os passarinhos, eu também posso agitar todos os animais de dentro ou próximo do lar que eu estou. A única voz que toava leve e branda era a do vento, sussurrando harmonia e frescura. Ai, que saudade do vento, né? A gente que mora aqui em Manaus, que saudade de um vento fresquinho, geladinho. Nós, há alguns dias, já meses, né? Nós não sabemos o que é um vento fresquinho e uma atmosfera limpa e livre de fumaça. Muito pena isso, né? Sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não podia ser mais bela, vestida em ouro líquido do poente. Olha, a paisagem não podia ser mais bela, vertida essa paisagem em ouro líquido do poente. Excetuada, retirada as rusticidade natural do quadro vivo, o ambiente sugeria recordações fiéis dos verdes salões de nosso lar. Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da epístola aos romanos. Então, vamos fazer um breve comentário em torno de epístola. Epístolas são cartas. Aos romanos, aí nós vamos mergulhar um pouco na obra Paulo Estevam. Então, o senhor Paulo de Tarso, ou Saulo, é assinatura grego, Paulo assinatura em romana. Então, é pronúncia do mesmo nome. E ele explica porque ele passou a assinar como Paulo, a romana, em homenagem a Paulo Sérgio, né? Luiz Sérgio, da Paulo Sérgio, né? Ou Sérgio Paulo. Então, o trabalho do senhor Saulo de Tarso, o senhor Paulo, quando começou o trabalho da evangelização, fundando as congregações cristãs, chega um determinado momento, à medida que ele ia fundando, ele não voltava na mesma cidade. Não tinha tempo, imagina o recurso que ele tinha para se movimentar de uma cidade a outra e o tanto de trabalho que ele tinha. Por isso é que ele é considerado o apóstolo dos gentios. Apóstolo é aquele que sabe a lição e sai a ensinar. Esse é o apóstolo. O discípulo, ele é o aluno. Então, ele era o apóstolo, aquele que saiu a ensinar. Então, quando que começou a necessidade? Quando começaram a vir as cartas para ele, as epístolas, das instituições que ele fundou, que ele chamava de igrejas, porque a etimologia da palavra igreja quer dizer congregação. E eram congregações domésticas. Então, começaram, congregou, uniu mais de três pessoas para um trabalho, começam as dificuldades. Porque a relação interpessoal é algo muito complexo para espíritos da terceira ordem, como nós. Então, começaram a receber cartas mostrando a dificuldade dos trabalhadores nas congregações. E ele começou a chorar. Ele chorou, Paulo, porque ele não se sentia, ele não sabia como resolver. Como é que eu vou resolver? Como é que eu posso voltar em cada cidade dessa? E aí, diz a obra Paulo Esteve, que o nosso Senhor Jesus, na verdade, como ele diz assim, como anjos, como asas, o envolveram. E ele sentiu realmente que seria o nosso Senhor Jesus a inspirá-lo. Comece. Ele diz uma frase linda, deixa eu ver se eu lembro. Que ele deveria ir em espírito, alguma coisa assim, que eu não me recordo. E ele disse, eu não entendi, não, ele não entendeu. Ele disse, comece a escrever, escreve, escreva, escreva. Eu irei ditar Estevão e Estevão irá transmitir para ti os meus pensamentos. Então, a gente observa que todas as cartas de Paulo foram inspiração do nosso Senhor Jesus Cristo. E as cartas são inspiração do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Estevão era o médium, vamos dizer assim, entre Paulo e Jesus, para trazer aquelas cartas, era o intérprete também. E Paulo nunca escreveu sozinho. Paulo, ele ditava as cartas, para alguém escrever. Mas, em compensação, essa aos romanos, ele também ditou. A única carta que ele escreveu de próprio punho, ele estava preso em Roma, foi as cartas aos seus irmãos de raça, que foi a carta aos hebreus. Então, é isso que nós temos que entender. Essas cartas, de onde ele estava, e muitas vezes preso, ele escrevia para as congregações, para as igrejas. Ou seja, as igrejas mandavam os problemas de relação em trabalhadores, e ele, na condição desse que fundou a igreja, respondia as cartas. Ou seja, o que a tia está querendo dizer? Grande parte das cartas do apóstolo Paulo, elas são dadas ao trabalhador cristão. As cartas falam das dificuldades de relação, e das dificuldades que se tem dentro das instituições de ensino cristão. Tá bom? Então, vamos ver aqui, nada mais, nada menos, para esses trabalhadores que estão repousando, a carta de Paulo aos romanos. Vamos lá? E por que aos romanos? Porque Paulo era considerado o apóstolo dos gentios. O que era gentio? Todo aquele que não era judeu, ele era denominado de gentio. Como nós falamos, fulano é gringo. A gente não diz, olha, o fulano é gringo. Fulano é estrangeiro, né? Então, na época, ele chamava, se não fosse judeus, judeus, ele chamava de gentios, ao qual eles consideravam pessoas de má vida, porque não adoravam ao Deus de Israel. E não fizeram a circuncisão. Nenhum gentio ia fazer circuncisão, porque isso era uma cultura, realmente, isso era a aliança do homem com o Deus de Israel. Então, vamos ver a leitura da carta, da epístola, da carta aos romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Bem, a tia não vai comentar, porque é o próprio Aniceto que vai comentar, mas a gente vai comentar os comentários de Aniceto. Mas eu me atreveria a repetir esses versículos, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, não me basta eu apenas crer, eu adoro, eu creio em Deus, eu tenho muita fé. Não, é necessário que haja o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Interessante isso. A criação. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Porque quando a gente fala da corrupção moral, nós somos escravos da corrupção moral. Então, se a gente para para pensar, escravo é, eu não consigo me libertar dessa atitude. Eu não consigo me libertar deste vício. Eu não consigo me libertar. Se eu não consigo me libertar às paixões inferiores, logo eu sou um escravo. Então, para e faz uma autoavaliação. Você é senhor de si? Você consegue dizer, eu vou comer só um pãozinho? Você consegue dizer, você consegue dizer, eu vou tomar só uma bola de sorvete? Então, a gente começa a parar para pensar, eu peguei de uma forma bem, coisa simples. Mas, para isso, tem o controle da vida sexual, tem o controle alimentar, tem o controle de ordem material, tem o controle de ordem emocional. Então, quantas vezes nós não somos escravos de... Então, aqui ele fala de conduta. A mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Corrupção para a liberdade, porque toda corrupção moral, ela me torna um escravo. Eu estou aprisionado, eu estou a-escravizado. E às vezes a gente diz, eu sou uma pessoa livre, eu faço o que eu quiser. Não. Se você faz o que você quiser, você está submetido às suas paixões. Agora, se você faz o que Deus quer, aí sim, você tem a liberdade de escolher o que é melhor para você. Porque todos os nossos vícios morais nos corrompem e nos destroem. E mesmo sabendo o mal que nos faz, nós não conseguimos nos libertar. Então, logo, você é um escravo. Para a liberdade da glória... Daí sim, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em seguida, refletiu alguns instantes, olha, novamente a necessidade de refletir. Refletiu alguns instantes e comentou com evidente inspiração. Eu só lembro de Jesus a Pedro. Pedro, não é a carne nem o sangue que te revelam, mas meu Pai que está nos céus. Vamos ouvir, então? Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito de vida que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade para extrair-lhe o conteúdo divino. Nós vamos ticar com a leitura. Porque aí a gente, com o ensinante, vai ter que voltar e ler tudo novamente. Mas aqui já tem uma informação muito importante quando ele diz assim, olha. Recebamos a bênção do campo, falando agora de onde eles estão. Louvando, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Ou seja, agradeça aonde e onde você está. Agradeça. Louve isso. Exaltemos o soberano Espírito de vida. Então, eu paro e penso. Nós, encarnados, temos vida? Sim. Temos. Os desencarnados têm vida? Sim. Então, todo o Espírito de vida é sinônimo de quê? Que sopra em nós. E aí, quando ele pegou sopra em nós, ele falou, ah, que bonitinho sopra. Como foi que Jesus trouxe, dentro da parábola de Adão e Eva, a vida a Adão? Ele soprou nas narinas de Adão, dando a ele a vida. Está vendo a profundidade? Então, as palavras não estão soltas. Tem um propósito. Que sopra em nós, esse Espírito de vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Incessante renovação. Então, estar vivo, seja no mundo físico ou estar vivo no mundo espiritual, ter vida é sinônimo de trabalho, é sinônimo de renovação, é sinônimo de correção, é sinônimo de aprendizado. Então, saibamos nós valorizar a vida. E como ele coloca aqui? O soberano Espírito de vida. Porque eu posso estar encarnado, mas ser uma pessoa morta. Tia, o que é ser uma pessoa morta? Não tem Espírito de vida. Tia, o que é ter Espírito de vida? Nesse movimento desse soberano Espírito de vida. Tia, renovação, moralização, trabalho incessante no bem. Esse é o Espírito de vida. Se eu estou parada, sem evoluir, mergulhada nos meus vícios, eu não tenho Espírito, soberano Espírito de vida. Sou praticamente um parasita na vida, mas sem o soberano Espírito de vida. Que sopra em nós, aí ele está reportando a Gênesis. E quem que sopra em nós esse soberano Espírito de vida? Quem sopra em nós? Deus, Deus, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Cada reencarnação é Deus soprando e dizendo, vá lá, te renova. Vá lá, te renova. Então, ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade para extrair-lhe o conteúdo divino. Então, agora, ele fez só uma introdução pedindo assim, louvem a vida. Então, quantos de nós não andamos aí arrastando corrente? Nessa mesmice envolvido nas paixões e nos vícios? Louvem a vida. Então, vamos ver aí o comentário agora da Epística de Carta de Paulo aos Romanos. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos Espíritos encarnados na Terra, mas, propriamente, considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isso, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Vamos de cá? Vamos de cá, Augusto? Olha só. Há milênios, mil anos, dois mil, três mil, quatro mil anos, a natureza espera a compreensão dos homens. Aí você fala assim, mas de que natureza ele está falando? Será que ele se refere só a natureza vegetal, a natureza do oxigênio? Que natureza é essa? É a natureza também do próprio homem. Espera. A natureza, a lei que rege o universo, espera. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Mas compreender, Martinha, compreender o quê? Compreender a sua condição de filho de Deus. Compreender a sua condição de um Espírito que está aqui para cumprir uma missão. De um Espírito que está aqui para se tornar um ser humano melhor. Ele precisa compreender isso. Nós até hoje não conseguimos compreender. A gente vive na Terra carregando o único propósito. Ser da Terra, acumular dinheiro e gozar. E acumular os títulos. A gente vive em torno disso. A gente não consegue compreender mais do que isso. A gente educa os nossos filhos para isso, inclusive. Você precisa ter um certificado. Mas não diz, você precisa se tornar um ser humano melhor. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado a natureza tão somente de esperança. Mas vive em ardente expectação. Aguardando o entendimento e o auxílio dos Espíritos encarnados na Terra. Não vive só de esperança. Mas vive em ardente expectação. Mas propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. E aí falando da nossa natureza. Nossa, eu acho que esse texto caiu na hora. Exato. Então, hoje, na nossa cidade de Manaus, a gente vê uma cidade... A gente não vê um céu limpo, azul. É cinzento, tá cinzento. É como se tivesse sujo, né? Sabe aquela poeira que fica sujo, teus móveis da tua casa? A gente olha para a natureza, para a nossa Manaus. A gente tem essa ideia de fumaça constantemente. Um cheiro de fumaça constantemente. Os nossos rios secaram como nunca secaram tanto. E a gente para para pensar. E o povo, há bom continuar fazendo as queimadas. Nós sabemos, nós conhecemos também, além da ignorância humana da população, existem também os interesses sórdidos que tem por detrás da nossa Amazônia. Então, é muito doloroso a gente que mora aqui ver a condição do nosso planeta. A gente está tendo uma obra na nossa cidade em que derrubaram quase 20 árvores enormes. Árvores que eu acho que tinham 35, 40 anos ali na Efigênio Salles. Derrubaram tudo. Árvores maravilhosas que davam uma sombra. E, além disso, era um lugar onde os passarinhos, os periquitos, tinham por hábito dormir. Todas as tardes saíam bem cedo. Então, a gente passava naquela rua, cinco e meia, seis horas da tarde. Era um canto espetacular. Mas, por conta de alguns interesses, se derrubaram tudo para fazer simplesmente um elevado, uma passarela. Então, quantas coisas, apesar de nós estarmos vivendo o que estamos vivendo, e o homem não respeita. E a natureza espera que um dia nós possamos verdadeiramente despertar as nossas consciências. Hoje, o que se domina no nosso país, o que dita as regras, é a moeda, é o dinheiro. Não existe caráter se o dinheiro está na frente, infelizmente. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, essa mãe natureza, aguardando o entendimento e auxílio dos Espíritos encarnados na Terra, mas propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Então, eu quero um casaco de pele do animal. Nós vamos fazer um desfile e teremos que usar penas e plumas do animal, tal, tal, tal. Então, vaidade. Os próprios cosméticos, gente. Então, a gente não pensa nisso. Isto, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta. Então, mais uma vez, a palavra o quê? Escravo. Nós somos criatura. O que é o escravo? Ele é obrigado a. Ele não tem escolha. Então, se eu sei que algo me faz mal, e ainda se eu faço, eu sou um escravo disso. Eu não tenho a liberdade de escolher. Eu não quero. Eu vou e faço. Então, não é uma questão da alma do ser. É uma questão do vício. E o vício, ele me escraviza. Seja o vício que for. Isto, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem a esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Não é verdade? Olha que coisa linda, né? Se libertar e aí a glória do homem. Vamos lá, mais um pouquinho. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muito de vós aqui permaneceis, como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige, sem nada oferecer. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tem desvisto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Então, vamos lá mais um pouquinho. Vamos ticar o nosso jarakim. Conheço-vos de perto os sacrifícios abnegados, trabalhadores espirituais do solo terrestre. Porque ele está falando aqui para quem? Para os encarnados ou desencarnados? Os trabalhadores desencarnados. Porque o que nós aprendemos no estudo passado? Onde eles trabalham mais? É de dia ou à noite? À noite. É o maior número de trabalho. De dia é apenas 30%, né? A maioria no campo. Conheço-vos de perto os sacrifícios abnegados, trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, olha a palavra novamente, acorrentados as ilusões da ganância de ordem material. E a ganância de ordem material, ela me acorrenta mesmo. Você para para pensar. Vamos pegar o povo que tem o terceiro grau. Toda vez que você forma, que você vai estar lá no dia da sua colação, é lhe dado um livro. Você coloca a mãozinha em cima para fazer um? Confere. Quando você vai à vida profissional, você esquece o juramento, a moral cristã e faz tudo aquilo que possa te trazer mais dinheiro. tu te corrompe totalmente. E nós hoje vivemos um mundo muito corrompido em todas as áreas. É na educação, é na saúde, é na política, é em todo... Para onde você vira, o normal é se corromper. se você não se corrompe, você é morto. Você é exilado. Porque você tem que se corromper. Em todas as áreas, começando de uma escolinha até o mais alto. Por conta do quê? Dinheiro. E quando a gente conversa com quem está dentro da área que diz, tia, se não for assim, a coisa não anda. Então, eu não estou aqui viajando na maionese, isso não é... É falando da realidade de quem está dentro. O mundo é movimentado por propinas. O nosso Brasil é movimentado por propinas. E por conta do dinheiro, você acaba se lambuzando todo, em todas as áreas. Por isso é que ele usou o termo acorrentado. Porque quando você começa, começa nesse movimento de querer ganhar mais dinheiro, se aliando com o mal, você se torna acorrentado. É muito difícil você sair. Você pode até dizer, é só essa vez. Mas quando você for ver, você vai precisar da segunda, da terceira, da quarta, daqui a pouco. Você não tem mais como sair. Então, eu digo, será que é melhor eu viver acorrentado? Ou será que é melhor eu ter a liberdade de ir e vir? De que me vale estar numa casa espetacular, dentro de um carro que a humanidade terrena chama de espetacular? porque, para mim, casa espetacular é casa que tem paz. Para mim, casa espetacular é casa que tem paz, aconchego. Aconchego, não é luxo. Porque pode ter luxo e não ter aconchego dentro da casa. Pode ser grandiosa, mas não tem luz, não tem paz. Isso, para mim, é uma casa grandiosa. Mas, a grande humanidade terrena, o que é uma casa grandiosa? Não é verdade? São os excessos. Quanto mais caro o imóvel e o móvel, mais a pessoa se sente rica. E aí, o que acontece? A pessoa vive nos seus excessos, mas ela vive o quê? Acorrentado. Não tem paz. Não sabe o que é ter uma noite de sono em paz, sem nenhuma medicação. Coisas simples, de sentar e dar uma gargalhada, não pode mais fazer. Então, que preço? Para quê? Ajudando a companheiros encarnados, acorrentado às ilusões da ganância de ordem material. Ilusões, porque é uma ilusão. Ainda pouco falei, eu acho que eu me sentirei pleno com um carro de 700 mil reais. Você vai alcançar o carro e você começa, você percebe que você continua acorrentado. Gente, alguém é feliz, acorrentado? A corrente machuca e limita. A corrente, ela não te deixa voar. E é uma ilusão. É uma ilusão. Por quê? Primeiro que eu não sou daqui. Eu estou achando que isso é riqueza, mas isso é miséria. A pior miséria que pode existir é a miséria moral. E eu estou abrindo mão da miséria moral? Não. Não estou. Eu prefiro abrir mão da miséria moral até que abrir mão do mundo, dos excessos, do dinheiro. Então, eu digo, eu abro mão, prefiro ser o miserável moralmente, mas eu quero ter a fortuna, eu quero ter o excesso, eu quero ter a quantidade. Mesmo que eu me torne péssimo ser humano. Então, essa é a nossa triste sociedade em particular brasileira e os nossos países vizinhos aqui. Então, a gente se para e se pergunta por que será? Por que será? As ilusões da ganância, ilusões, claro, porque eu estou achando o quê? Se eu tiver um carrão, uma casona, poder fazer viagens maravilhosas, eu estou achando que eu faço isso por quê? Porque eu estou achando que isso vai me trazer o quê? Felicidade, bem-estar, não é verdade? Mas aí você tem tudo isso e continua infeliz e viciado. Por isso que é a ilusão da felicidade. E o que se tem que se fazer? Tomar muita medicação e usar muita droga para você esquecer o que você faz. Quantas vezes, ganância de ordem material, quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? Quantas vezes a gente, gente, eu me lembro muitos anos atrás, não me lembro o nome do livro, mas foi tão interessante, que ele dizia assim, a criatura era um traficante e ele orava pedindo a Deus que no momento que estivesse transportando a droga que a droga não fosse descoberta. O traficante orando a Deus pedindo que a droga não fosse descoberta. É isso aqui, quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? Então, quantas vezes nós não evocamos os espíritos para fazer solicitações, como ele diz aqui, explorações no campo dos negócios terrestres, mas em baixas explorações? Tu aprontou, fez uma propina enorme, desviou o maior verbo e tu tá lá, Senhor Jesus, que nunca descobre, Senhor, o que eu fiz. É pra acabar. Ô, Senhor, amigos espirituais, me dê uma dica de como eu devo fazer para ganhar aquele dinheiro. Dê uma luz, Senhor. a maioria dos cultivadores da terra, tudo exige sem nada oferecer. São nós, todos nós. Todos nós, os cultivadores da terra, todos nós que estamos aqui, exigimos muito dos céus, mas não fazemos absolutamente nenhum esforço sem nada oferecer. Enquanto zelais, cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, por exemplo, aqui nesse campo, foi ferido, o senhorzinho, não foi? Ficou bem machucado pela mula, mas a gente pega o quê? Pela mula ele foi o quê? Ferido. Tinha assistência espiritual? Tinha. Mas é aquilo que ele diz aqui, enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, o homem espiritual não estava ali tentando zelar? Tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar. Convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques, e aí tem aqui o conceito. Fala aí, Tia Mita. Moloque era um deus pagão a quem crianças eram queimadas em sacrifício. E aí é tão interessante que ele coloca assim, a pequenos, então, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos deuses, esses deuses pagão de pão, carne e vinho absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação. Despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Então, ele fala aqui numa palavrinha para a gente entender, excessos de alimentação. Em nenhum momento, o senhor Aniceto está a julgar as pessoas que comem os animais, hipótese alguma. Ele está falando uma palavrinha chamada excesso. Então, se eu posso me alimentar com uma coxa de frango, por que eu vou comer o frango inteiro? Se eu posso me alimentar de 100, 150 gramas de carne vermelha, por que eu vou comer um quilo? Então, imagina você se direcionando a um rodízio. Eu preciso alimentar o meu corpo, o meu corpo precisa estar vivo, só isso. Qualquer excesso, eu terei que responder. Meio quilo de arroz, um pacote de macarrão, então são coisas que isso vai trazer um dano à minha saúde. As minhas artérias, elas ficam totalmente obstruídas de gordura. Vai chegar uma hora que o coração diz, não aguento mais. Olha só, dos sentimentos e nos excessos de alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza, a natureza é essa amorável e generosa. então, algo assim, tão interessante os amigos espirituais e o senhor Alexandre, essa sensibilidade de nos falar o coração para nós que estamos aqui encarnados. Como se disser, desperta, acorda, porque todo vício tem um preço. Se eu não consigo controlar aqui, eu não vou conseguir controlar no mundo espiritual também. É isso que a gente tem que enfiar na cabeça. se eu não consigo controlar aqui na Terra, não é desencarnando que eu vou controlar, eu vou continuar vicioso. Isso para tudo, para sexo, para as drogas, para tudo, para alimentação, para tudo. E olha, quando a gente está em espírito, as sensações, elas ficam mais, mais intensas ainda. Então, a gente está estudando, vamos estudar agora no Missionário da Luz, a quantidade de espíritos que ficam dentro da casa da dona Esther se alimentando junto com os encarnados. Entidades. Uma coisa besta, né? Então, tudo a gente tem que parar e pensar e refletir. Foi bom, gente? Muita lapada? Vamos parar aí, Augusto? Então, a gente para aqui e aí a próxima semana a gente dá continuidade, se Deus assim nos permitir. Alguma colocação, Augusto, Muita, Carla, Wesley, Narumi? Ninguém? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. vamos aos destaques da tia? O agradecimento também é uma deliberação, é uma decisão íntima da pessoa de ver o que acontece ao redor dela e saber agradecer. no estudo passado a tia falou, quando a vida te dá um não, aprende a agradecer e por isso, porque daí pode vir um bem, uma lição, um aprendizado. Então, o agradecer, isso a gente precisa fazer esse esforço deliberado para isso. então, não me basta eu apenas crer, eu adoro, eu crer em Deus, eu tenho muita fé. Não, é necessário que haja o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Quando a gente fala da corrupção moral, nós somos escravos da corrupção moral. Então, se a gente para para pensar, escravo é, eu não consigo me libertar dessa atitude. eu não consigo me libertar deste vício. Eu não consigo me libertar. Se eu não consigo me libertar às paixões inferiores, logo eu sou um escravo. Toda corrupção moral, ela me torna um escravo. Eu estou aprisionada, eu estou a escravizar. E às vezes a gente diz, eu sou uma pessoa livre, eu faço o que eu quiser. Não. Se você faz o que você quiser, você está submetido das suas paixões. Agora, se você faz o que Deus quer, aí sim, você tem a liberdade de escolher o que é melhor para você. Ter vida é sinônimo de trabalho, é sinônimo de renovação, é sinônimo de correção, é sinônimo de aprendizado. Compreender. Martinha, compreender o que? Compreender a sua condição de filho de Deus. Compreender a sua condição de um espírito que está aqui para cumprir uma missão, de um espírito que está aqui para se tornar um ser humano melhor. Ele precisa compreender isso. Nós até hoje não conseguimos compreender. Gente, alguém é feliz acorrentado? A corrente machuca e limita. a corrente não te deixa voar. E é uma ilusão. É uma ilusão. Por quê? Primeiro que eu não sou daqui. Eu estou achando que isso é riqueza, mas isso é miséria. A pior miséria que possa existir é a miséria moral. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Amém. Amém. Então vamos envolver o nosso irmão Augusto para fazer a nossa prece de gratidão, Augusto Senhora? E assim, amado Mestre Jesus, depois de todos esses ensinamentos, que possamos refletir nas nossas atitudes diárias perante a natureza. Como estamos agindo através desses ensinamentos e da educação também que obtivemos sobre o cuidado de dar à natureza. Pois, como sabemos, ela é de ordem divina e que temos responsabilidade de tratá-la bem porque prestaremos contas perante Ti. Obrigado, Mestre, e que possamos a partir de agora ter mais cuidado com a natureza. Pois ela nos favorece em todos os sentidos para que tenhamos uma vida mais saudável. e assim só podemos te agradecer pelo carinho e cuidado que tu tens com todos nós para que possamos ter uma vida mais saudável e mais salutar neste planeta. e nesse ponto, Mestre, Amigo Jesus, essa reflexão do cuidado com a natureza tem que ser de primordial importância para todos nós, humanidade, para que o planeta possa continuar nos dando todos os subsídios necessários para continuarmos a nossa caminhada. Obrigado e fica conosco hoje e sempre que assim seja. Amém. 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 Amém.